Música Portal Joinville está aqui no Clube do Jipeiro, mas o assunto não é jipe. Estamos aqui para um encontro do Sindicato dos Contabilistas de Joinville e região, mas o assunto também não é contabilidade. O assunto hoje é comida. Estamos no Gourmet Conte, o primeiro de 2013. Música O Gourmet Conte é um evento que começou no ano de 2012, objetivo de congraçamento, reunir a classe, e para estreitar o acesso entre os próprios colegas de profissão. Foram sete Gourmet Contes no ano passado, esse ano nós estamos com a primeira Gourmet Conte. Ela tem o intuito, na verdade, de um contador, uma pessoa que está no meio da nossa área contábil, ser o responsável pelo prato da noite. Então, essa pessoa pode fazer um prato da sua especialidade, como a gente brinca sempre. E essa noite nós temos a dona Marileia, que é, por sinal, minha mãe. Cozinha muito bem, como o nosso amigo Wagner já pegou no meu pé, que estou fortinho devido a isso. Música Então, esse prato, ele é um macarrão com camarão. Primeiro, refoga-se bem o tomate. Quando ele está bem desmanchado, aí coloca-se o camarão. Aí, quando ele está todo douradinho, que ele fica todo rosa, aí você coloca a massa de tomate e deixa ele aferventar. Quando ele levantou a fervura, coloca-se o tempero verde. Aí, nesse momento, isso aí está pronto. Aí, bota-se água para ferver, coloca o azeite, eu coloco um pouco de vinagre na água para a panela não ficar escura. Aí, coloca o sal e deixa ferver. Aí, eu não coloco o macarrão inteiro. Eu corto ele ao meio, né, e ponho para cozinhá-lo. Aí, quando está cozido, então escorro. Aí, depois, eu refogo o alho na manteiga e jogo o macarrão ali dentro. Aí, dou uma mexida no macarrão. E depois, na sequência, é colocado o camarão junto com o macarrão. E daí, o prato está finalizado e acompanha queijo ralado, uma salada de alface com tomate. E é um prato simples de fazer e fica saboroso. É isso daí, ó. Esse aqui que vai ser servido é o macarrão com camarão. E bom apetite a todos. E aí, o prato simples de fazer e fica saboroso. E aí, o prato simples de fazer e fica saboroso. E aí, o prato simples de fazer e fica saboroso. E aí, o prato simples de fazer e fica saboroso. E aí, o prato simples de fazer e fica saboroso. E aí, o prato simples de fazer e fica saboroso. E aí, o prato simples de fazer e fica saboroso.